Música Vamos aplaudir Vamos aplaudir É, a gente tá com saudade, né? É, olha que coisa curiosa, não tá com saudade nenhuma Mas eu sou um cara que eu sou verdadeiro Você sabe disso Você esconde as suas emoções Eu, na verdade, nesse exato momento Eu tô gargalhando, só que por dentro Bom, senhores Nossos seguidores viram que Nesse sábado não teve o programa Vamos aplaudir Em compensação, meu caro Raulzinho Eu fiquei muito feliz Com o feedback das pessoas Porque nós avisamos que não Não ia rolar o programa Eu pensei que você ia falar o contrário Eu falo assim, pô, ainda bem Pô, acabou, graças a Deus Não, não, claro que não Eu faço esse programa aqui com o maior prazer do mundo Mas eu fiquei muito feliz com o feedback das pessoas, cara Que realmente reclamaram Falaram, pô, mas não vai ter o programa As pessoas reclamaram Falaram, pô, mas não vai ter o programa Isso é muito legal, muito obrigado Verdade Porque as pessoas ficaram realmente sentidas O programa era pra ser exibido no dia 6 do 7 Tá sendo exibido hoje Excepcionalmente Excepcionalmente Entendeu? Mas por quê? Porque nós gravamos o programa na semana E agora tá sendo exibido hoje Exatamente Um pouco atrasado Mas vamos fazer as nossas análises Exatamente Manda ver aí Vamos começar logo de cara Continuo Continuo falando E continuo agradecendo É verdade Não somente aqui o SBT Pelo espaço maravilhoso Que eles nos cederam aqui Dentro das plataformas do SBT Mas também Pela grande audiência O programa Raul Gil Começa ao meio-dia Termina ali pelas duas horas De vez em quando Chega às duas e meia Aí a gente vai Dependendo ali do pessoal Do cinema lá Do cinema em casa Que vem depois do nosso programa A gente só tem Inclusive agradecer também Ao crescimento da audiência Aqui do nosso programa Que é gradativo Agora eu preciso fazer Uma reclamação pública Por favor, faça Você tem toda a liberdade Eu adoro o programa aqui Adoro a produção Quando você quiser Você sabe que você tem o espaço aqui Perfeito E você pode reclamar Muito obrigado Se você me deixar eu falar E parar de me interromper A qualquer hora Eu quero Agora você quiser Por favor, faça Eu quero reclamar Publicamente aqui Da produtora Bruna Scatena Que trouxe Olha a caneta Que ela trouxe Para que eu use No programa de hoje Qual o problema? É uma caneta Da Kit Kat Veja só Da Kit Kat Eu só quero manifestar O meu repúdio Total A esse tipo De ridicularização Pública Que a produtora Bruna A bombada Olha a diferença Olha a minha caneta Olha a diferença Vela caneta do SBT Vê se não é uma pessoa Que tem a intenção De queimar a minha imagem Que já está mais do que tostada Perante o público Ou vai ver Que ela quis dizer Que você é um cara Crenção Isso eu sou mesmo Você é um crenção Isso eu sou mesmo Uma crença adulta Não, não Fica tranquilo Porque eu não tenho O menor espírito vingativo Bruna Assim que você entrar aqui Para trazer o disco Aqui você vai ver só um negócio Vamos começar então Não que eu seja vingativo Vamos começar Quem é o primeiro Vamos ver aqui E inverteu Você está começando agora Com a sombra Estou começando com a sombra Comecei essa semana Que passou aqui agora Que nós fizemos Comecei pela sombra Vamos ver o que vai acontecer Eu achei que foi bom A audiência foi boa Continuamos ali Ficamos acho que empatados Com a Record em segundo lugar Boa, boa, excelente Eu acho que foi isso Não sei Beleza Mas está indo muito bem Mas a julgar pelas notas Do júri, né Então, ela pegou 24,5 pontos Também conhecido com 24,5, né É, 24,5 24,5 Você que sabe Vamos ouvi-la Vamos colocar nos nossos fones Vamos lá Letícia Lins Ela é a sombra, né É É um groove, né É um groove mesmo Ah, ela é uma extensão bonita Aí Pô, legal essa música, hein Meu É Ela está semitonando Não, ela Ela já estava semitonando lá atrás Bom, mas ela escolheu bem a música, hein Vamos combinar, hein É, mas ela É como eu te falei Ela tem uma extensão de voz ali Interessante, viu O Arranjo também ajuda, hein Pô, muito Esse groove do Arranjo Grande Djalma Grande Djalma Mais um Djalma É Você vê Ela não é Ela não sabe atacar na voz passiva, eu acho É Fica faltando Ela fica muito no médio o tempo todo, né Reparou? Não, não é Que quando ela entra no passivo Na voz passiva Que ela faz o falsete, né Então ela fica irada Fica ardida Meio ardida, né Não, não Eu pra mim Ela precisa ter um pouco mais de força Pra mim tá um pouco ardido, assim O timbre Ó Aí ela vai bem Aí 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 Boa Boa Meteu um drivezinho aí Bacana Maelzo Soares Maelzo Soares fazia muito isso, viu Ih, ela tá com a voz rouca Você vê, ela É Puxou tanto que acabou Isso é um problema, hein Ah, tá vendo Quando ela vai na voz passiva Ela não vai direito Parece que vai Não tem força Pô, tomara que ela consiga fazer aula de canto, cara Porque ela tem um potencial, né Tem, tem, tem Letícia É Falta técnica Falta técnica Perfeito Né, ela tá meio aí na raça, mas Perfeito Ô, garota Não, minha linda Não Não Fiz até um cor afinado Cara, não dá pra errar nesse programa não, viu, filho Não Não dá E ela pegou 24.5 Não, dá pra perceber que ela é uma boa cantora, dá pra perceber que ela não tem técnica nenhuma, ela tá aí na raça Não, não, não Meio no dom natural dela, cara Você percebe nítida Mas é que ela tá fazendo A respiração dela, por exemplo Entendo também é porque ela é autodidata Total Porque assim, ela tá na raça ali Ela, ela cometeu vários erros Semitonação A respiração tá Tá errada Mas assim, ela Dá pra ver Você vê que é uma É uma É um talento Que precisa ser lapidado aí E ela escolheu muito bem Eu não conhecia essa música aqui Parabéns pro Djalma O Maestro Djalma E parabéns pro pessoal da sala do grupo É, eu vou até atrás assim Pra conhecer Legal, legal Achei bacana E eu vou falar Eu sempre falo uma Acabo comentando a respeito das referências Então, com certeza as referências gospel São referências muito fortes Sim, sem dúvida Então, tanto que hoje nós temos aqui no júri o Tom Carfe A Sara Beatriz E o Samuel Messias Cara Os três são fera Mas muita fera Muito fera O Tom Carfe Tanto como cantor, produtor, arranjador Compositor Cara A Sara canta muito O Samuel canta demais No final do programa Ele fez um musical espetacular Então assim Pessoal bom E aí a referência da música agora Góspio fica aqui Só fera Só fera Só fera Eu entendo O Djalma tava conversando comigo Ele falou assim Raul, putz Você 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 Não querendo Fazendo um elogio ali Poxa Você teve uma sacada muito legal De ter trazido a música gospel Pra fazer o Shadow Brasil Porque realmente A quantidade de cantores De artistas O próprio leque de estilos e gêneros é muito amplo E novatos Os novatos Como eles tem aquela referência de grandes cantores Só vem gente cantando muito Cara É Eu Apesar de todos os problemas Que a Letícia Lins Apresentou na Na interpretação dela É Então Eu gostei dela Ela é simpática Pô Pô Pena É que o nível do programa é muito alto Né cara Então essa nota dela Não realmente não Mas mandou bem viu Letícia E eu vou falar Escolheu bem a música Os três Os três foram No começo nem tanto Mas apesar que a nota foi Foi baixa ali Mas os três jurados Eles foram bem criteriosos Que eu vi lá Não Eu acho que essa média Eu acho que foi o mais criterioso De todos os três ali Eu acho que essa média dela Ficou condizente E fala disso Cara Eu dei tanta risada Que eu vi o pessoal comentando Que o programa não foi ao ar No sábado Ele falou Gente Como é que nós vamos ficar agora Assim A gente não pode criticar os jurados Não pode mais É Muito bom Eles estão mais Na onda Da crítica dos jurados Do que dos candidatos É muito legal Letícia Boa sorte aí viu Letícia Você tem talento Tem talento sim Agora Adquiri técnica Adquiri técnica Vamos lá Vamos continuar Vamos nessa Bom vamos ver quem vem Rodrigo Siqueira Rodrigo Siqueira cantou Meu Grande Amor 3.8 milhões de visualizações Preto no Branco E Cinque e três Poxa Eu não conheço Tudo três Sombra 21.5 Vamos lá Vamos sacar Conhecido como 21 e meio Exatamente 21 e meio Exatamente Vamos lá É Vamos lá Abre logo isso aí Me lembra É da fé É da fé Cassiano 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 Hildon Hildon Isso Essa levada é boa É bonita É boa Abre logo isso aí Abre logo isso aí Pô Cada passo Que eu dava Você sabe que o cara Cantar bem Abre logo Aí eu já Eu já daria uma estrela aí Ah ele tem Swing É bom É bom Você Me mostrou o verdadeiro amor Meu amor Uh Aí Eu acho que o exagero de melisma Eu detesto isso cara Detesto esses melismas Do amor Que eu tanto Procurava Pro meu Coração Mas um dia Eu percebi Que o amor Caramba De longe não parece O Rodrigo Faro Mas sim Bem de longe É muito de longe 40 quilômetros 40 quilômetros De distância Meu grande amor Ô garoto Pô a gente tá fazendo Um coral aqui Nós dois É Escapulir Escapulir o tom Entendeu? Muito Nossa Saiu muito fora Oi É Nesse sistema aí Dos candidatos Da sombra Virem antes Acaba ajudando um pouco Aqueles que tão ali né Porque fazem Pô peraí É Opa subiu um tom aí Meio tom Teve um Eu não entendi Essa subida de tom É Ui Ele não sustenta a nota Não Ali Quase Ó Não veio estrela Ui Nos 45 Não 48 Mas sabe o que acontece Ele começou bem Ele começou bem Até Primeiro terço Da canção dele Então Ele foi bem Ele tava atrás Lá da Da cambota Não E até quando ele entrou Quando ele começou A dar a melismada A voz dele foi pro vinagre E aquela Acontece O que acontece Excesso de confiança Pode ser Não Eu não sei Se é esse o caso Não É É É uma coisa que Ele Ele Provavelmente tem É uma característica dele Dessa coisa de Sabe Lembra aquele Desenho do Pombududo Lembra E aí Qual é o plano O cara Uau Uau Aí o cara O que ele falou O plano é assim É meio isso Assim Então A interpretação dele Começou a ir pro vinagre Quando ele começou Não sei o que aconteceu Cara Que a respiração dele Começou a fraquejar Tanto que ele Chegava no final Aquilo que você falou Ele não consegue se sustentar As notas Por que cara Porque ele gastou Grande parte do ar Que vinha dele Aí já era E Mas gostei da música A música é boa Lembra o Cassiano Que a gente tava falando Aquele estilo É a música bem escolhida A música é bacana Mas Infelizmente No Rodrigo Siqueira Rodrigo Siqueira Deixa eu explicar uma coisa Pra você meu amigo Para com esse negócio De Pombududo Não é exagero Melisma é um negócio Absolutamente insuportável Não, mas é exagero Insuportável Até legal Não, não é Não, não é É legal Não, não é Eu não concordo Não, não é Eu não concordo Eu gosto Pô, o Robson Monteiro O cara que fazia melisma Maravilhosamente bem Faz até hoje Mas eu tô falando assim Acaba dando pra música Uma característica diferente Ele tentou fazer Aonde tinha Ele tivesse essa característica De melisma Um pouquinho mais Assim Um pouco exagerado Mas assim Não precisa de tudo isso Viu, Ricardo Ricardo Rodrigo Rodrigo Não precisa disso não Vai devagar Eu acho que até acredito Que os próprios jurados É que a gente Vocês sabem Eu gravo Eu já gravei esse programa Aqui há um mês atrás Quase Então às vezes Eu nem lembro O que os jurados falaram Então assim Mas com certeza Ou o Tom Ou o Samuel Deve ter falado Ou a Sara Deve ter falado Espero que sim Porque é exagerado Exagerado Tá na cara Então com certeza A própria música Nem pedia isso A música é mais simples Sabe qual é aquele lance Menos é mais Ou será que O Preto no Branco E o Sink 3 ali Não fizeram também Esse exagero Não importa Não importa Não importa O original tem isso Cara não importa Se o original tem isso É ruim Então o candidato Ele tem que trazer A personalidade dele Para a música Ah mas ele pode achar Que aquilo é o certo É pois achou errado Ai 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 Bom vamos para o próximo Vamos ver quem é o próximo Essa caneta que a Bruna me deu Eu tinha que contar Tá bom Tá bom Toma 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 Agora 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 eu já vou copiar Te peguei Agora eu já vou copiar Até o final Ah te peguei Já desgraçou Já desgraçou a minha imagem aqui Agora vai até o final Tem um apego sentimental aí Vai Ô Bruna Tem um apego sentimental aí Eu nego Pegou Eu nego completamente Sentiu 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 Agora eu vou até o final Eu acho que ele sentiu Agora cai fora Vamos lá Quem é o próximo Beatriz Guimarães Eu creio 25 milhões de visualizações Gabriela Rocha Quinta semana 29 pontos O que me impressiona muito Seu Régis Tadeu Pois não É que O pessoal vem cantar muito Gabriela Rocha É engraçado isso Assim Não é que é engraçado É Curioso Lembra que eu falei Curioso Porque a Gabriela acabou Realmente fazendo Trazendo uma Ela tem mudado Alguma coisa ali na música Eu produzo música Produzi Foi o primeiro produtor Da Gabriela Rocha Imagina Entendeu Mas assim Ela está trazendo Uma configuração nova Para a música gospel Você não acredita? Eu não acredito não Que eu na verdade Alguma Alguma Algum ingrediente ali Não Eu acho Eu penso que Porque muita gente Vem gravar Mas essas escolhas Essas escolhas Dos candidatos Muitas vezes Se baseia Na popularidade Muitas vezes O candidato Erroneamente Pensa Ah eu vou cantar Uma canção Da Gabriela Rocha Todo mundo vai gostar Não Não é Agora você vai se ferrar Porque ela pegou 29 pontos Mas a Beatriz Ela tem vindo bem No programa Você está entendendo Ela tem vindo bem Não Quando eu falo É o pessoal Da sombra Que se mete A cantar isso aí Mas assim A Beatriz Tem vindo bem Vamos ver se essa nota Altíssima Que eu diria É alta É justificável Vamos lá É alta Porque como eu te falei O Tom Carff Ali Ele foi Ele Ele foi Criterioso Meu amigo Tom Carff Gosto muito dele Nossa Gente boa demais O time de guitarra É meio simple Minds Os arranjos São diferentes Hoje Da música Gosto também Ele tem Umas Umas entradas Tchau O meu cabelo Tá Meu cabelinho Tá Meu cabelinho O teu nome Há poder Agora Tá perfeito Ouvir dizer Que eu não vou Atravessar Essa maré Puta Eu detesto Esses vibratos No final de frase Já falou Eu vou falar com ela Pra ela parar com isso Não É a dela Você vai ficar feliz? Ah Vou ficar muito feliz Aí Nesse finalzinho Ela até poderia ter colocado Mas não toda hora Isso Vou fazer um gráfico com a mão aqui Afinação irrepreensível Perfeito A canção vai num crescendo A canção vai num crescendo A canção vai num crescendo Tá vendo Aí ela parou o vibrato Aí é ok É Mas tá usando o drive Né Aí tá alto Tá um pouco Ó É Ó Ó Você viu Aí dava pra tirar uma nota mesmo Porque ficou rachado Sim Não E semitonou Não Não semitonou Rachou Pra mim Pra mim semitonou Deu uma rachadinha Eu tenho ouvido absoluto Né Rosinha É duro Aí tá vendo O drive parece que fica um pouquinho rachado Aí tá bom Ui Eu acho que meio tonzinho baixo Ajudava ela Talvez 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 É que ela chega Meio tonzinho Meio Os jurados estão chamando a conta Ela tem potência de voz Então O drive tá rachando Ó Não tá saindo um drive limpo Tá saindo Ó Meio ton É Beatriz Meio tonzinho Ó aí Finalzinho até deu uma escapulida O júri foi generoso Foi Nas nossas Nas nossas Eu acho Né Não Ela foi A afinação É praticamente Ah Beatriz Foi bem Foi bem Foi perfeito Não Não foi Mas assim Foi bem Agora É Esse excesso de vibrato No final das frases No começo da canção É um negócio que me incomoda É um negócio que me incomoda muito E eu concordo com você Cara A voz dela Deu uma rachada Legal assim No terço No terço final da música Tá tudo bem aí com você? Por quê? Tá doendo o cotovelo Ah Sempre dói Toda vez que eu concordo com você Eu sinto dores Cara Nos mais variados locais Que nesse lugar Os joelhos Os joelhos Na homoplata Homoplata Mas assim É O júri foi meio generoso Assim É Beatriz Eu acredito que se tivesse meio tom Meio tom Não precisa mais que isso Não Meio tom 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 Você ia ficar muito mais confortável Os drives sairiam muito melhores Não sairiam rachados Ela pode até falar assim Não Mas é assim Não é assim Não O drive Ele sai Mas ele sai mais limpo do que isso Exatamente Entendeu E ao mesmo tempo Teve ali Umas escapulidas De 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 Semitonação Então claro Com certeza Foram Eu vou falar a verdade Eles foram Generosos E outra coisa Beatriz É Dá uma Dá uma segurada Nesse Nessa catarata De vibrato Que você normalmente coloca Catarata gostei Catarata de vibrato Catarata de vibrato É porque catarata É É É É o tempo todo Não é o tempo todo É o tempo todo Dá uma Segura a onda aí Viu Beatriz Tá exagerado Esses vibratos aí Viu É Pode dar uma Uma lapidada É Segura a onda É a frase Ok Vamos lá Vamos lá Próxima Vitória Lima Deus tremendo 13 milhões de visualizações Shirley Cavalhais Sexta semana Vinte e oito Vinte e oito pontos Vinte e oito pontos Então A Shirley Eu conheço bem a Shirley A Shirley é mais pentecostal É coisa mais Ela veio da outra semana Bem mais animada É Eu não sei É chororô É É chororô Já vem chororô Eu conheço a música Já chororô Como eu te falei É engraçado O pessoal fala Pô mas o Raulzinho não assistiu Eu assisti Eu dirigi É Eu vi tudo Mas já Já gravei mais três programas Então assim Às vezes eu Eu não lembro exatamente Como é que ela foi A A Interpretação dela Vamos checar agora né Vamos relembrar Uma grande cantora Shirley Cavalhais É uma grande cantora Vamos lá Vamos ver a Vitória Lima Mas lá vem chororô Quer ver? Opa Ah não é O teu comigo Confundi Confundi Ah Mas é Você vê Eu não lembrava Olha que surpresa Meu country Ah legal Mas eu gosto Tanto da voz dela Cara Nossa confundi Legal a música Cara Eu achei que era uma música E era outra Posso falar? Pois não A interpretação E a voz dela Tá muito parecido Com a textura Da Dolly Parton A Dolly A Dolly A Dolly A Dolly A Dolly A Dolly Parton A Dolly Parton A Dolly Parton É mais Mais aguda É isso aí É isso aí Ah legal Gostei Ah pegou 28 pontos Mas Pô mandou bem Eu entendi Por que você falou Da Dolly Parton Cara Porque essa harmonia Dessa canção Foi tirada De uma música Da Dolly Parton Eu não lembro Perfeito Lembra muito É muito Tanto a escolha Melódica Da música É a harmonia É Mas a voz dela Também tem muita característica É porque ela canta Sempre numa região Muito alta O tempo todo Cuidado aí Cuidado Calma 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 A interpretação Tá bem legal Cuidado Olha Muito bom Finalmente A minha reclamação Que era muito Chororô Alguém ouviu E tá trazendo As músicas Bem mais legais Deus é tremendo O forte Não falha E a produção Eu Dirigindo lá O programa Nós não temos Esse Essa Interferência Interferência No repertório deles É o que eu sempre digo O mundo seria um lugar melhor Para se viver Se as pessoas Fizessem o que eu digo O programa aí Precisam te ouvir mais É verdade Isso é verdade Pô Gostei Pô Mandou muito Vamos lá Agora você Olha como o júri Foi generoso Se a gente for comparar Interpretação A Vitória Foi superior A minha diz Guimarães Ou Só falar Tá vendo Calma Calma Finalizou bem Pô Gostei Gostei Vitória Pô Muito legal Muito bom Muito legal Eu acho que as duas Poderiam ter 28 pontos Acho que não tem um porquê Não Na minha Na minha Você acha que a Vitória Podia ter mais A Vitória merecia ter Mais pontos Bom Então é isso que eu estou falando Assim Eu acho que eu não sei Muito bom Vitória Mandou muito bem Mandou muito bem Eu sinceramente Eu tinha Eu imaginava até outra música Da Chile Eu confundi as músicas Assumo tranquilamente Eu achava que era uma outra música E na verdade é outra E a escolha foi muito boa Você achou que era uma Mas aí era outra Era outra Eu achei que era outra Mas aí era uma Você falou que era outra Aí depois era outra Mas aí era outra Era outra da outra Ah, entendi Perfeito? Era outra da outra Vocês entenderam aí, né? É, é Vocês entenderam Talvez vocês não entenderem também Ele pensou que era outra É, é a outra Aí ele falou Não, mas aí ele viu Que não era outra Era outra É Dormindo Dá um sono Mandou muito bem Vitória Colocou a interpretação correta Não abusou Deve ter umas filigraninhas ali De afinação Mas isso na verdade foi Também não Foi muito insignificante Perante a interpretação geral Mandou muito bem Parabéns Ó, ó Thumbs up Thumbs up Joinha, joinha Não, Thumbs up Que joinha Joinha Mané joinha Já não basta essa caneta Que a Bruna e esse catena me trouxer Vou ter que ficar falando joinha aqui Ai, ai, ai Bom, vamos pra próxima Porque a Vitória foi bem Foi, mandou bem Aqui a Liz Liz Avancini Em teus braços 171 milhões De visualizações Laura Como é que se pronuncia isso? Laura Solgeles Solgeles É Nona semana Eu não conheço essa música E nem essa cantora Confesso Laura Solgeles Nona semana 28.5 Vamos ver Ó, eu vou pedir pra Hoje tá bom aqui, viu? Pensei que tava frio Mas não, hoje tá bom aqui Não, não Tá bom Hoje eu tô com Tô com bastante calor aqui Não, não A impressão que dá É que eu tô aqui Em No Marrocos Aqui Vamos lá Seguindo em frente Lisa Avancini Gosto dela pra caramba Vamos ver o que ela fez Falando em Marrocos É, você vê Coincidência Seguro, estou nos braços Daquele que nunca me vençou É, o que? Teu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim Boa Se eu passar pelo vale Pô, legal esse arranjo, hein? E eu sei que é daquele que me dá Deve ser do Ramon É, deve ser do Ramon Ramon, pai dela É, é o pai dela, né? Pai dela Grande guitarrista Grande música É, é o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É muito boa, né? É o meu descanso Mas ela tá indo bem, cara Ela tá indo bem Ela não tem um grave encorpado Mas ela compensa isso Com uma Com um molho Não, então O desenho É Dos arranjos vocais As escolhas melódicas dela São muito boas, cara Daquele que nunca me deixou O calor que tá aqui no estúdio Que é calor marroquino Com essa Com esse arranjo Marroquino Tá muito bom o clima Hoje mesmo Tá calor aqui dentro Ok Foi muito bem, hein? Ó, foi bem Ó, isso que eu falo Ela foi lá em cima Não rachou a voz Não Exatamente Esse é o tom certo Ela chegou no limite dela Sem alterar a voz Mas com segurança Segurança Ela ainda tem uma margem De segurança ainda pra lá Cara, eu adorei esse arranjo Cara, eu não conheço Eu nem sei se a música original É desse jeito, cara Mas eu acho que não Laura, eu acho que não sei se a música Eu acho que não sei se a música A Sara ficou muito armada Ó, ó Fez um falsete direitinho, cara Ela Eu vou falar um negócio Ela vai dar trabalho no mercado, hein? Caramba, bicho Mandou muito bem, meu Liza Vancini Olha Cara, e é impressionante como essa menina Gente, guarda esse nome Liza Vancini Eu sempre falo uma coisa Isso é importante O cantor Deixa eu até tomar uma aguinha aqui Vamos lá Saúde Saúde, viva O cantor, o candidato ali Que vem no programa Raul Gil A usa da vitrine do programa Se vende pro público, né? Claro No bom sentido No bom sentido, claro Mas ele tá lá Tá na vitrine Tá se vendendo pro público ali No sentido de Olha Compre meu talento Meu talento tá aqui, ó Esse meu grande talento É E a Liza é uma menina talentosíssima Mas eu sei E ela tem o good looking Que a gente sempre fala Mas é o que eu sempre falo Sempre tem que ter ali Alguém que esteja O pai dela é um cara inteligente Mas assim Tem que ter uma Uma equipe de produção Muito bem afinada Com o trabalho da Liza Ou o trabalho até de todo mundo Do Matias, da Alda Pra quem quer se projetar Numa carreira artística Então é importante você entender isso Se projetar numa carreira artística Não é necessariamente saber cantar E a Liza sabe muito bem Sim Não é não Isso é apenas um ingrediente É um ingrediente Você vê o arranjo Você vê o repertório O arranjo dessa canção Eu achei sensacional, cara Você vê o repertório Aí você tem o escritório O produtor O vendedor Tem uma série de pessoas que estarão ao seu redor Para que você possa chegar ao estrelato Para que você chegue ao sucesso Uma pequena empresa É uma pequena empresa mesmo Para cada artista é uma pequena empresa Mandou muito bem, Liz A Liz ganhou média 28,5 Eu acho injusto essa média Média 30 Talvez Não, 28,5 Sabe uma média 29,5 Eu acho que ela cantou até mais que a Beatriz Não, até agora Foi a melhor Para mim foi a performance preferida Eu diria que uma média justa para ela Seria 29,73 Não tem essa nota Não tem essa nota Não estou questionando isso Estou dizendo que é uma média justa Seria 29,73 E não porque 74 Porque 74 foi a Copa da Alemanha Não, não, claro Nada a ver Johan Cruyff fez Não, imagina Nossa Eu assisti a essa Copa A seleção holandesa jogou muito ali Era para ter ganho 1964 Eu assisti aquela Copa na Alemanha Foi espetacular Aquela final da Alemanha contra a Holanda Eu achei a derrota da Holanda injusta ali Johan Cruyff Mas por exemplo Grande jogador da Holanda Se ela se movimentasse um pouco mais pelo palco Eu acho que 29, 28 Mas por que você queria que ela ficasse passeando para lá e para cá? Não, não passeando Mas assim Você reparou que toda a interpretação dela Dessa canção Que tem um arranjo muito legal A interpretação dela foi quase perfeita Mas o tempo inteiro ela não saiu do local Ela ficou ali no mesmo ponto Estática Mas Posso eu dar uma opinião minha? Pois não Minha opinião Não estou dizendo que ela precisa ficar saracoteando pelo palco Minha opinião Cara, eu sou muito mais do cantor que fica ali concentrado e faz a coisa direita Do que aquele outro que fica andando para lá e para cá Que sabe que perde respiração, perde tempo Se não sabe fazer, não faça Não é o caso do Matias Matias sabe fazer isso muito bem Então, mas no caso da... E é difícil Não, eu sei Mas o Matias pode se movimentar Porque a interpretação dele Ele nunca perde o controle da respiração O que você quer dizer é quando você toma o palco Você preenche o palco Você faltou essa preenchida de palco Ficou muito... Eu não vou dizer que ela ficou ali Robotizada Não, não Seria um exagero Seria exagero dizer também que ela ficou parada aí no palco Como se estivesse esperando um ônibus Não é isso Inclusive já tiveram candidatos que fizeram isso Mas assim, faltou um pouco mais de... Faltou um pouco mais de sinergia dela com o espaço Bom, próxima candidata Alda Vamos ver se eu acerto o nome da música Em fervente oração 6.9 milhões de visualizações Carlos José e Arpa Cristã décima 29.5 a Alda vem mandando bem vamos ver 29.5 vamos lá, quase vamos ver se ela mereceu com o júri que temos aqui é bom, viu olha o órgãozinho ramo, não é em ver vem de oração vem o teu coração na presença de Deus derramar que tá mandando bem antes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar quando tudo perante o Senhor estiver vem e todo teu sangue tem que tirar o chapéu pro maestro de Jaume Wolf 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 porque os arranjos os arranjos estão sensacionais cara só então as de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar tá meu a interpretação dela tá irrepreensível até agora ó modulou bem você vê a sutileza né não afinação é ignorante né cara cara que afinação a oração que aceita Alda até aqui é uma aula de interpretação e de afinação hein por enquanto por enquanto essa média de 29 e meio é injusta quando tudo deixares no altar ah absolutamente perfeito tudo perante o Senhor este vem e ela sustenta a nota né de uma maneira incrível é impressionante como ela melhorou ao longo do programa foi foi verdade né ui doeu o baço é doeu doeu você quer um efervescente aí ó direitinho o Samuel ficou impressionado ele tem poder quando tudo você deixar não e a dinâmica você tá vendo que é é isso que eu falei isso que eu falei que a Lili não fez você reparou ela saiu do palco ela se dirigiu a câmera olhou direto na câmera é esse tipo de movimentação não é coreografia é interagir com o palco olha cara impressionante não o que é impressionante é a careca do Djalma reduzindo lá atrás brilhante ele passa alguma coisa vaselina sei lá espetacular maravilhoso espetacular ó média injusta Alda eu daria 31 olha o Alda pra mim a média ideal pra você era 30,03 ó 0,3 né tem uns 3 não não tem o que falar cara da interpretação dela impressionante não tem o que falar a escolha da música foi absolutamente perfeita o arranjo espetacular pontuado por esse órgão Hammond que fica no no fundo a própria divisão rítmica dessa dessa música que não é uma divisão fluida ela tem um espetacular espetacular lá vem ele quer ver como é que é o negócio aí vai lá vai lá peraí 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 não não essas coisas eu não posso perder é eu sei você tenta você tenta fazer com que eu seja motivo de chacota e não consegue essas coisas eu não posso perder além de ter o arranjo sensacional cara peraí volta volta além dessa canção ter um arranjo sensacional feito pelo maestro de Germa Wolf a própria divisão rítmica dessa música como é que é a divisão rítmica a mãozinha a mãozinha a mãozinha tá isso vai pra internet perfeito vai pra internet tá tá certo mas pra mim a onda foi perfeita você deu uma desafinada agora na entrada não tá certo não tá certo eu quero um efervescente eu tô precisando de um efervescente ó eu ia trazer os cookies eu ia trazer os cookies mas eu acordei tarde é o pessoal não sabe mas assim aqui é o seguinte nós fazemos nosso programa aqui 10 horas da manhã 10 horas da manhã aqui no SBT pra chegar aqui é uma hora de trânsito no mínimo lá de Moema onde eu moro pra chegar aqui eu preciso acordar lá por umas 7 horas da manhã 6 e meia pra poder começar a fazer os cookies pra poder trazer aí eu cheguei acordei 7 e meia da manhã não deu certo na verdade a história é completamente diferente né minha amiga porque na verdade ele acordou ele acordou cedo e ele esqueceu de passar no local onde ele compra os cookies que ele fala que é dele que ele ó eu filmei hoje aconteceu um problema lá a loja tava fechada eu filmei cara eu filmei eu te mostrei Mati ferrado quem que é agora agora quem que é o Matias eu já falei a Daniela vai fazer um programa de culinária comigo nossa senhora cozinhando com o Raul minha nossa o Raul uma vez eu fui gentilmente convidado pro Raul pra jantar lá na casa dele foi a única vez em que eu vi alguém fazer um arroz com a consistência de um coco não lembro disso a consistência de um coco na hora que eu coloco na panela você olha a panela de arroz tem um coco branco ali ô Regis aquilo era um coco não aquilo era arroz aquilo era um coco não era arroz não tem nada dele quem que é o Matias agora né Matias vamos ver vamos ver é o Matias sobrou Matias é o último agora Matias Rodrigues never would have made it 123 milhões de visualizações Marvin Marvin Sapa Sapa grande cantor 17ª semana 28 pontos não ó 28 pontos vamos ver vamos ver o que aconteceu vamos lá Matias segura a onda Matias já teram as três estrelas não pode fazer isso não pode júri júri não pode fazer um negócio desse calma deram as três estrelas e deram 28 pontos aí não entendi por enquanto está perfeito o que eu gosto muito do Matias é exatamente a dinâmica dele né da pressão da voz ele tira o pé põe sabe nossa mãe não precisa parar com esse negócio do júri ficar demonstrando entusiasmo ai que demais ai eu estou arrepiado ai chega lá dá 27 pontos mas sabe o júri está lá o júri tem que ter um mínimo de seriedade pô na hora de analisar ficar com esse negócio de sabe só falta o júri ficar soltando o rojão no quarto compasso da música não que eu seja uma humorada longe disso pelo amor de Deus mas precisa ter um pouco de né compostura eu tentando escutar o Matias aqui você não me deixando confia em mim por enquanto está perfeita e eu gosto do inglês dele também viu é muito bom o outro arranjo espetacular do Max de Jaume espetacular o Matias eu não sei mas cara ele está mandando muito bem eu não sei mas se ele se dedicasse a fazer uma carreira internacional eu acho que dedicação não é o suficiente é eu sei como te falei precisa de todo um aparato você reparou que ele nessa canção ele está com o timbre de voz daquele comediante Chris Rock Chris Rock eu sei que é que ele vai o tapa na cara na mosca perfeito cara o cara foi no tom na mosca aí ó segura a onda Matias meu perfeito você reparou que é uma característica que ele vem assumindo de uns tempos pra cá cara ele quando ele vai fazer os as gaivotagens dele ele vai lá pra região aguda e logo ele volta pro grave perfeito cara perfeito sem exagero sem exagero a música realmente pede esse tipo de interpretação olha a careca do Djalma ele passa vaselina na cabeça quando é possível ele fazia que nem o os três patetas é ele ilustrava agora você pode me explicar você pode me explicar como é você pode você vai botar fogo na que chama lenha na fogueira você pode me explicar você vai colocar lenha na fogueira não vou colocar fogo os nossos seguidores eles adoram criticar e achar um um pé ali com com jurados ó eu vou falar uma coisa pra você eu sempre fui um dos maiores críticos do 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 Matias não você é um dos maiores críticos do Brasil muito obrigado não não ó ó aquele né ó você é meu amigo é meu amigo como é que é possível um júri eu não vou nem comentar essa animação do júri de ficar ah no quarto compasso da música o júri já tá ah ai que demais não ele já ele já começou a cantar deu deram as três estrelas é é a primeira estrofe a primeira estrofe pá três estrelas aí fica lá ai eu tô arrepiada ai que demais aí o Matias faz uma apresentação rigorosamente perfeita vai quebrar teu kit cat aí eu tô tentando é e aí qual é a média do cara vinte e oito eu gostaria muito de saber no que que o Matias perdeu nota nessa interpretação escolha da música não claro que não muito menos por isso muito menos por isso e olha que eu sou o maior crítico do Matias é todo mundo fala isso tanto que inclusive alguém comentou comigo que a segura a onda Matias já virou um bordão segura a onda Matias meu não tem escuta então meu amigo minha amiga se você quer criticar o júri você tem toda a razão nossa como é que é vou até repetir vou até repetir eu vou voltar eu vou fazer um replay meu amigo minha amiga se você quer criticar o júri você tem toda a razão nossa essa eu vou guardar essa eu vou guardar não olha replay olha aí não dá uma olhada você tem toda a razão toda a razão toda a razão tem toda a razão tem toda a razão as vezes até a música é melhor do que o próprio candidato pô a Alda não ganhar tudo bem que a Alda ganhou 29 ponto 5 mas também foi perfeita perfeita os dois deveriam ter levado 30 olha me dói no fígado falar um negócio desse mas assim a a interpretação deles realmente foi absolutamente perfeita tá certo bom terminamos mais esse programa temos a dica 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 que será trazida agora pela nossa produtora Bruna Scatena que me colocou de uma maneira absolutamente ridícula trouxe um cdzinho é um cdzinho muito obrigado viu Bruna semana que vem vou trazer de novo muito obrigado fora do não que eu seja vingativo esse daqui com certeza vai ser destruído fora do depois a gente conversa a respeito disso aqui viu hoje a minha dica é um cd é um cd do álbum pra mim meu álbum favorito de música gospel God's Property do Kirk Franklin and New Nation que é o meu álbum gospel favorito dos últimos 30 anos tá aqui tá ó aqui a contra capa o pessoal depois vai aproximar aqui a câmera né aqui ó tem o Kirk Franklin com o coral dele é um disco absolutamente irrepreensível moderno é um disco na verdade de 1990 e quanto 90 e acho que 94 tá 97 97 disco de 97 é um disco absolutamente perfeito em todos os aspectos que você pode imaginar em termos de uma obra prima é exatamente o termo isso aqui é uma obra prima da música gospel produção arranjos é a captação de instrumentos captação das vozes é tudo absolutamente perfeito tem uma das canções mais dançantes que eu já ouvi nas últimas três décadas que é Stomp que é uma canção que eu adoraria ver aqui ó eu adoraria ver algum 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 candidato apresentando essa canção fica a dica aqui ó disco de música gospel uma obra prima God's Property do Kirk Franklin Inunation é a minha dica ouça esse disco do começo ao fim como é que você vai ouvir problema seu streaming ouça porque esse disco aqui tem uma das baladas mais lindas de todos os tempos que é uma canção chamada My Life Is In Your Hands que é espetacular é espetacular isso aqui isso é uma obra prima digo e repito pra você meu amigo minha amiga você vai ouvir esse disco do começo ao fim sua vida vai mudar pra melhor bom gente terminamos mais esse programa vamos aplaudir me perdoa me desculpa do programa ter saído atrasado mas assim foi muito interessante tá pedindo desculpa por quê? pedindo desculpa porque todo mundo tava esperando o programa passar depois do programa Raul Gil e ele tá passando hoje agora nas plataformas do SBT é o meu amigo isso isso só trouxe a tona o quanto nós somos queridos o que eu recebi de mensagem falar poxa eu fui lá assistir o programa não tava poxa obrigado de coração vocês são demais obrigado pelo carinho e assim ficamos muito envaidecidos com todos os elogios com todos os pedidos de reconhecimento que a gente tá fazendo um bom trabalho né e ao mesmo tempo vocês estão seguindo e tão gostando muito do nosso trabalho muito obrigado até eu recebi uma avalanche de comentários até eu é verdade bom deixe seu comentário se inscreva aqui no canal também e muito obrigado pela sua pela sua audiência né valeu vamos eu já pra eu já pra o dia tchau tchau